Fala aí, fio. Tudo certo com vocês? Mano, e ontem vendo o jogo do Galo contra o River, cara, eu fiquei espantado com o amasso que foi o jogo. Um jogo de um time só, na verdade, né? E os argentinos, que até pouco tempo atrás eram os carrascos e libertadores. O River, então, nem se fala. Malandro, tomaram um amasso tão grande ontem que já estão praticamente eliminados no primeiro jogo. E aí eu fiquei pensando, né? Pô, o Corinthians também vai pegar o time argentino, primeiro jogo em casa. Será que não dá pra fazer a mesma coisa com o Racing amanhã? Cara, na minha cabeça, dá sim pra sair de Itaquera com um bom resultado. Dá pra fazer que nem o Atlético e empurrar um 3x0, quem sabe até mais. Porque temos time, temos futebol. Só não sei se a eliminação vai pesar em campo e se o Ramon não vai inventar na escalação. Mas, seguindo o que deu certo até agora, a tendência é de uma grande vitória amanhã. E tem que ser, né, fio? Porque, como eu já falei aqui, levar um 2x0, 1x0 pro jogo de volta é pedir pra ir pressionado. O Racing é relativamente mais forte em casa e pode ser que o Ramon também acabe poupando pro jogo contra o Palmeiras, que vai ser uma semana depois, a fim de evitar alguma lesão. E sem contar também que esse time adora jogar com a vantagem, né? Seja com a mais ou com placar favorável, eu não me lembro de um jogo que ficaram acomodados, né? Imagina. Enfim, mano, vendo o que o Atlético fez com o River e o que o Botafogo também deve fazer com o Pearol hoje mais tarde, fica cada vez mais evidente que a Liberta e a Sula estão mais pra uma Copa do Brasil com convidados sul-americanos do que uma Copa Continental que a gente conheceu anos atrás, né? Pô, desse jeito é melhor que o Membol já revê esse negócio de sediar a final em outros países, porque ultimamente só dá brasileiro em final. Fazer o quê? Agora sim, voltando à programação normal, fio, pra esse jogo contra o Racing, não tem novidade, tá? Já destaquei aqui que o Corinthians vai com força máxima, o Ramon não vai poupar ninguém, ou pelo menos a informação que tiraram de bastidura após a eliminação. E com as inscrições recentes de Hector e Alex Santana, dá pra dizer que o Ramon ganhou boas opções pro campeonato, principalmente o Hector, que mesmo não acreditando que vai jogar, acaba sendo uma opção interessante, querendo ou não, pra quem só tem o Yuri de 9. Ah, mas tem o Romero também. É verdade, mas pro Ramon, jamais que ele disputa a posição com o Yuri. E o Memphis não vai sair dessa escalação por nada, e é que inclusive, né, a torcida tá com mais expectativa de voltar a ver, principalmente depois do gol que o Yuri perdeu de cabeça, que assim, qualquer outro centroavante no planeta não perderia. Se brincar, nem você que tá me assistindo. Enfim, não imagino que o Ramon vai aprontar dessa vez, tem que colocar o que tá dando certo, e por isso eu acredito numa escalação próxima ao que foi contra o Atlético Paranaense, que pra muitos era a ideal naquele momento. No máximo ali com uma troca do Mateuzinho pelo Fagner, que mesmo postando lá, né, que estava bem, que tomou alguns pontos na cabeça, tá tudo certo. Por sinal, o vídeo que ele postou no Instagram, eu prefiro nem mostrar aqui de tão agonizante que é, só que aí imagina o cara, nessa situação, indo pra uma dividida de cabeça. Não tem como. Então, pra amanhã teremos o Fagner, e na boa, fio, menos de 3 a 0, não vai ser resultado não, falou? E uma das joias que eu mais tenho fé que vai brilhar nesses próximos anos, Luiz Gustavo Bahia, de 18 anos, que tinha contrato até julho de 2025, e era especulado até pra sair de graça no final desse ano, acertou a sua renovação até o fim de 2027, e o moleque já é observado de perto por equipes do Grupo City, de acordo com o jornal Asda Espanha, tá? E só lembrando que a multa recisória dele, agora que assinou, será na casa dos 50 milhões de euros. Então, é muito provável que ninguém chegue de surpresa e pague essa multa como se não fosse nada, como fizeram com um certo goleiro há um tempo atrás. Enfim, quero ressaltar aqui, Tafel, que o Bahia, que hoje não vive uma grande fase no sub-20, é verdade, é um moleque muito promissor e tem sim um nível muito próximo, se não até maior do que o Moscardo e também do que o Breno Bidon. É o primeiro volante de origem, é mais defensor, mas como também é o famoso volante moderno hoje em dia, se deixar ele joga até com a 10 nas costas, tá? Enfim, é um moleque muito bom de bola, pintava na seleção com muita frequência, e que se for bem trabalhado no profissional, já que não tem mais agenda na base, não me surpreenderia nada se ele subisse já esse ano. Até porque nem é uma posição muito disputada, né, Fiel, vamos combinar? Você é Martínez, Ranieri, Rian, pô, se esse moleque não fizer frente com esses três aí, pode ser vendido logo que não presta. Então, depende do Ramon, que não é tão fã da base, mas que tem aí uma grande oportunidade de lançar um moleque ainda esse ano. Enfim, meus parabéns pela renovação e te aguardo no profissional, falou? E a polêmica dos ingressos voltou à tona nessa semana, Fiel, onde torcedores com mais de 40 pontos no Fiel Torcedor, que são pouquíssimos, relataram que sequer conseguiram comprar pra ver o jogo contra o Flamengo. E aí o meu timão trouxe uma matéria hoje mais cedo, que dos 46 mil presentes, pelo menos 10 foram destinados, segundo o próprio clube, a patrocinadores, idosos, polícia, bombeiros, tipo assim, peraí, tá me dizendo que praticamente um quarto desses ingressos foram praticamente doados, já que o valor é simbólico, né, de mais ou menos 20 reais? E outra coisa, por que aqueles que tinham menos de 20 pontos no site, que são a imensa maioria, não tiveram nem a chance de comprar, e pelo menos 3 mil ingressos foram vendidos aqui no E-Sócio? Então quer dizer, pra que eu vou pagar um plano fidelidade se eu tenho a mesma preferência de quem não paga? Então assim, Fiel, de fato, Fiel Torcedor, tá uma bagunça nessa gestão, de os anos pra cá, sempre foi, né, não tenho o que falar, era só entrar no site quando abria a venda de ingressos, que em 4 minutos esgotava tudo, e isso se você conseguisse acessar, só que agora, isso não só piorou, como o esquema de cambistas parece que ficou maior também. Pô, cara, eu vi um relato de um cara que postou um print de um maluco cobrando 500 conto no ingresso de 30 reais pro setor sul, e você vê, cara, se ele tá cobrando esse valor, é porque com certeza tá se dando bem, então eu não sei o porquê desse descaso com a torcida, seria bom se implantassem logo esse esquema de reconhecimento facial, pra ver se diminui esses cambistas aí, mas, por enquanto, tá largado, cara, não tenho o que falar. Se você é um torcedor comum e quer ir no estádio pela primeira vez, esquece, filho, tá ferrado, ou tu compra na mão de cambista, pavelando 10 vezes o valor, ou tu dá a sorte de alguém descolar pra você, do contrário, pode esquecer. Bom, não sei se foi exatamente depois dessa eliminação que começou tudo isso, mas eu comecei a notar um movimento Fora Ramon Dias crescendo nas redes sociais, e uma delas até que prova esse meu ponto foi no meu timão, onde no fórum teve uma votação sobre o tema com mais de 30% dos corintianos a favor da saída. Claro, a eliminação deve ter influenciado bastante nisso, com certeza, na verdade. Só que eu não me espantaria se esse movimento crescer se não ganhar a Sul-Americana, e não falo nem em cair pra Série B, porque aí com certeza, mas, cara, se não ganhar a Copa, a Caetaria em 2025 disputando só o Brasileirão e com um elenco muito caro pra isso. Então, dá pra dizer que sim, o futuro do Ramon depende tanto de ficar na Série A quanto de ser campeão. Por outro lado, em questão de números, aí vai depender do seu ponto de vista, porque desde que ele chegou, o Corinthians é 1-2, se não o time da Série A que mais marcou gols, além de ter 10 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Um aproveitamento de 52%, que, por sinal, é até menor do que o Antônio Oliveira, que não tinha esse elenco de hoje, é verdade, mas também disputou as primeiras fases da Copa do Brasil e o Paulistão. Enfim, pra mim é o seguinte, da janela pra cá, o time evoluiu tanto em campo, no futebol, quanto nos resultados, então o rendimento pra mim é satisfatório na maior parte dos jogos, mas assim, eu não ficaria aborrecido, por exemplo, com uma demissão se ele não fosse campeão da Sula, haja vista que não seria mais fácil disputar o brasileiro só por causa disso. E é isso, ele está a 3 jogos de definir o futuro. Como é que vai ser? Vai ganhar ou ser demitido? Tá nas suas mãos, falou? Então fiel, é isso por hoje, e antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir pra mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai Corinthians! Tchau, tchau, tchau!